Eu tava aqui andando no All Size Star Wars Defense e do nada me deparei com uma coisa muito interessante Eu vim aqui na montaria do mês e observei esse arco, aparenta ser um arco E eu vi aqui que é por Robux e normalmente a montaria do mês é por gemas Isso aqui já me deu uma leve angústia dentro do jogo né, porque eu já tô vendo que o jogo tá falindo Pra tá colocando o negócio por Robux ao invés de gemas como foi há mais de um ano De verdade galera, o All Star vai falir um dia, não tem como, o negócio tá com montaria de Robux Oh, oh, ei, 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 quem é tu? Quem é tu? Oh, por que que tu tá aqui? Mano, quem é esse velhote aqui? O que que ele tá fazendo aqui? Ele não era pra tá na cadeira? Ele sempre esteve ali? Eu já não tô entendendo mais nada que tá acontecendo nesse vídeo por causa da coisa aleatória Depois desses atos aleatórios eu parei aqui pra pensar em utilizar dois personagens únicos que utilizam o Ruptura dentro do jogo Só que além disso, eu parei pra pensar novamente Meu Deus, eu tô pensando muito hoje cara, isso aí vai me deixar um pouco cansado, mas tudo bem Se eu utilizo dois personagens com Ruptura, é... alguém vai tá cancelando alguém E isso pode estar dando muito ruim Mas é uma ciência na qual a gente precisa testar E que claro, não vai tá matando ninguém, apenas vai ser um teste muito aleatório Eu vou tá pegando aqui o outro personagem, que além de Berserk tem a Ruptura, que é o Infernal Enigma E eu nunca cheguei a utilizar esse personagem e eu não faço a menor ideia do porquê eu nunca utilizei Apenas nunca utilizei Inclusive, eu peguei aqui o level 175 muito rápido E inclusive, eu tô com muita XP Da onde que saiu tanta XP? Bom, vamos alimentar aqui o personagem E tá lá galera, 22... Opa mano, são 22 estrelas, 5, 6 estrelas E a gente consegue tá evoluindo o personagem por 175 Eu não sabia dessa marca temática ou eu não me lembrava E bom, eu vejo muitos comentários falando para mim utilizar a orb de Super A... Blue A... Ó, tá mano, buguei Então é isso que eu vou tá fazendo Só pra tirar minha curiosidade Que vocês não estarem lotando o Super Chat Ou melhor, os nossos comentários Pra tá utilizando a Super Blue A Orb, ok? Então calma galera, nesse vídeo eu vou tá colocando E a Fire Orb eu vou tá colocando no Enigma Ele tá aqui e pronto, coloquei nele Então agora a gente vai tá utilizando esse personagem pra tá iniciando Que finalmente né, tem algum personagem pra tá iniciando De uma forma bem fácil E inclusive, eu tô aqui com o meu Sabo Porque eu já fiz aí mano né A nossa nova seriezinha de trade dentro do jogo Só que... É, deu uma apaziguada aí galera Não tô conseguindo deixar a gente para trocar pelo Kakuzu Ulti E sim, eu estou utilizando o Blazing do Sabo Porque é o Sabo e o cara é literalmente insano Bem, vamos lá galera Deixa eu tá utilizando esse personagem aí Eu espero que tenha como tá vendendo ele Senão vai dar ruim Ok, tem como vender Coloquei ele ali na parte da frente Pra gente tá conseguindo dinheiro mais rapidamente Ou, ou, destrói ele Destrói ele, irmão Irmão, irmão Ok, bateu, bateu, bateu Boa Bom, agora o personagem vai tá destruindo Ele tem aqui uma espada Calma, eu não consigo tá vendo Ok, ele é um personagem até que da hora Dá pra utilizar ele Inclusive, ele é um personagem muito... Meu Deus do céu galera Eu não esperava O Upgrade ele é de 500k Pera, 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 pera Eu preciso de dinheiro Ok, ok Eu consegui o dinheiro suficiente Pelo amor... Ainda bem que eu vim a tempo galera Senão ele ia tá morrendo Apesar que tinha o Katakuri, né Mas, ok Eu não vi que era 500k no Upgrade No primeiro Bom, agora eu fiquei curioso pra tá vendo, né Quantos Upgrades ele tem, na verdade Que loucura Bom, vamos fazer o seguinte Vamos tá colocando aqui o Upgrade Tão esperado pelo menos por mim 500k Que isso, mano 500k de novo E o personagem... Ah, tá Opa, não tenho dinheiro Mano, o boneco já custou 1 milhão Com 2 Upgrades Ok, agora vai Boom Pronto Tocou totalmente o ataque dele Ah, é uma nevoazinha, né Uma nevoazinha preta, mano Tá, tá tranquilo Ah, mano Isso aqui deve ser algum tipo de gás Sei lá, eu nunca vi o personagem Mas da hora O próximo Upgrade também vai ser de 1 milhão É, e o personagem é literalmente Apenas pra matar, né No Infinity Tá, mano, mas personagem caro Que loucura Bom, vamos lá, galerinha Agora a gente vai tá dando aqui Os últimos Upgrades 1 milhão Opa Ih, mano Ele é aéreo Caraca, eu não sabia disso não Da hora Mas então agora é o último Upgrade Final Eita Que isso Oh, eu não fiz chocres desse personagem Eu tenho certeza absoluta Porque ele ia lembrar Dessa range absurda que ele tem Inclusive, eu tirei aqui, mano Os daninhos Pra causa do... Ih, mano Buguei Ah, pô A névoa só ficou gigantesca, né É, né É o mesmo ataque Só que ficou maior ainda Ok Aí tem umas letras aqui também E um... Eita, pera O Lemuro Beleza, entendi o personagem Já tô ligado Já sei qual é a dele Então deixa eu tá vendo aqui Onde que tá pegando a rangezinha dele Ah, tá pegando aqui Tá pegando ali Ah não Esse aqui é outro Esse aqui Boa Ok Tá pegando quase Mano, eu tô sentindo que eu tô com pouco dinheiro Sei lá É meio estranho Bom, deixa eu tá colocando aqui os Katakuri, né Ah, beleza Vamos colocar esse negócio aqui logo Inclusive, observando aqui O personagem tem 16 milhões de dano, né Mais o Ruptura Ok Ele é interessante Inclusive, eu vou tá dando upgrade aqui no... No Guts, cara Eu tô achando que esse personagem aqui Tá me roubando o dinheiro todo Ou eu não farmei direito Sei lá, eu tô sentindo essa partida meio estranho Ou eu que não tô mais acostumado de ter tantos personagens em uma só partida, né Porque ultimamente só tá vindo personagem que dá pra tá colocando só um Então eu acho que eu tô achando estranho, na verdade Bom, chegamos aqui na famosa Wave 70 Então já que eu tenho a famosa Wave 70 É a hora da Wave Pra gente pegar um dinheirinho, né não Então já vamos coletar esse dinheiro Tá, mano, tá bugado aqui Não consigo clicar no personagem Agora deu Pronto, beleza, galera Lá se foi todo o meu dinheiro E acho que eu não vou ter dinheiro suficiente Pra tá colocando todos no máximo Tô falando, galera Alguma coisa estranha aconteceu aqui Será que eu não farmei direito? Sei lá Apesar que o boneco também é bem caro, né, cara Ele dá em torno aqui de 8 milhões de custo, praticamente É carinho, é carinho, vai É carinho Não é tão barato assim, não Pronto, mais um aqui Que eu consigo colocar no máximo Mano, esse aqui tá dando um lag absurdo agora Mas bem, agora aqui a gente tá vendo a range Bom, galera Olha só como que ficou a range do Guts Ele consegue tá coletando o dano do personagem bem mais longe, né Pelo menos no início E aqui nas pontas também Até que sobra Dá pra gente tá até movimentando ele Um pouquinho mais pro lado agora Pra pegar mais no início ainda Mas com certeza eu não vou tá conseguindo coletar todos os personagens no máximo Porque, mano, 500, 500 O personagem é caro Mas bem, vamos ver aí Até que o EV a gente consegue tá chegando com o personagem de ruptura Vai ser interessante Bom, e assim Só pra gente não ter ameaça de pouco dano Apesar que não tem problema Posso deixar esses personagens aqui Porque eles não dão ruptura Então o dano não vai ficar negativo, não Bom, aqui agora a gente tá na Wave 81 Acredito eu que os personagens vão tomar um daninho aqui bem absurdo O grande problema é aquilo que eu falei pra vocês Ambos têm ruptura Então a ruptura deles não que comba, ok? Uma vai cortar a outra se eu não tô enganado E vamos ver isso aí, né É um grande problema Já que o personagem tem uma range gigantesca E o Guts Berserk também tem, né Só vai dar daninha aqui na parte de trás Bom, tamo chegando aqui na Wave 84 E a gente tá conseguindo ultrapassar aqui bem de boas também Cara, é um daninho na Wave bem bom que eles têm Uh, daninha aqui 134, 134 Ah, inclusive, galera No nosso vídeo de PVP Olha só Eu consegui coisar aqui pro level de prata Eu vou tentar pegar o ouro, talvez Eita, mano Já tem uns personagens aqui já ultrapassando Opa, posso melhorar aqui o dano Hum, mas eu acho que não vai tá pegando não Ah, não vai pegar 90 se pá Deixa eu ver se pega 34, olha 87 Vai chegar na... Ih, mano Esse personagem aqui tá cheio da vida Ih, aqui o Feedbase Ah, quase que ele morre pra ruptura, galera Mas bem, a gente não conseguiu chegar na 90 Tem esse grande problema que a ruptura, né Não vai tá com bano Então esse aí tem um problema, galera Personagens com o mesmo, digamos, elemento assim De ruptura, de sangramento Não dá muito certo É, aqui tem um problema, né Não dá muito certo E aí, aqui tem um problema, né 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 E aí, aqui tem um problema, né